Vou tá ensinando aqui a vocês como tá conseguindo bastante camisa e short de graça no Roblox Lembrando, são kits, kits de roupa, então sim, tem conjunto Tem camisa que combina com o short e tem um short que combina com a camisa É muita camisa e muito short, rapaziada Deixa o like aí pra fortalecer que são bastante kits de roupa Primeiro mapa que a gente vai ter que entrar esse mapa aqui, beleza, da Mulher Maravilha É um evento que aconteceu aí no Roblox Acho que já faz um ano já que esse evento aconteceu e ele ainda tá aberto E neste evento aqui, galera, a gente pode tá conseguindo um short A gente pode tá conseguindo também um kit aqui de roupa, no caso dois kits de roupa Que a gente consegue só aqui neste mapa do evento da Mulher Maravilha Você vai e clica pra tá entrando Lembrando, vai tá tudo na descrição pra vocês aí, velho, certinho Quando você for entrar, galera, você vai nascer lá embaixo ali E você vem até aqui, ó, beleza, você entra aqui Assim que você entrar aqui, mano, aperta Shift pra você tá andando muito mais rápido Quando você for entrar aqui, vai aparecer uma canto sendo pra você Como é que funciona esse evento aqui da Mulher Maravilha pra caso alguém não sabe No mapa existe três lojas Existe essa loja aqui, onde você chega aqui perto, aperta F E aqui vai ter itens grátis que você pode ter Basicamente você precisa de dinheiro e tá aqui os itens Por exemplo, eu tenho cinco mil, eu vou e clico aqui nessa onça E eu ganho, entendeu, essa onça pra minha conta aí do Roblox Essa aí é a primeira loja, a segunda loja tá nesse portal aqui, ó E a outra loja tá nesse outro portal Eu não vou tá ensinando tudo aqui pra vocês, entendeu, no caso as missões Eu vou ensinar só o básico aqui pra caso alguém não saiba Por exemplo, pra tá desbloqueando esse portal Você vem nesse local aqui, ó, sobe essas escadas Basicamente você precisa fazer missões São várias missões que você tem que fazer Você fazendo essas missões, por exemplo, eu clico aqui, ó Olha o tanto de missões que tem pra mim fazer Missões padrões e tem missões repetidas também Por exemplo, a missão ali do rato Aqueles ratos ali, ó, eu vou e falo com aquela moça ali, ó Eu dei um zoom pra vocês Eu vou e falo com aquela moça Essa moça, ela dá uma missão de você tá matando ratos E os ratos são aqueles ratos ali E essa missão eu posso tá fazendo várias e várias vezes repetidas, entendeu E é basicamente assim que funciona Esse evento aqui da Mulher Maravilha São missões que você tem que fazer Você vem aqui e fala com os NPCs Que tem esse ponto aqui de exclamação, entendeu Você vai e fala, você vai e aceita missões, tal Às vezes tem missões que é só você conversar mesmo Com os NPCs, ó, tá vendo Eu conversei já, desbloqueei ali a missão Vem aqui, pego essa outra missão E vejo que tipo de missão é, tá vendo, ó Só de ter falado com esse NPC Eu já ganhei 10 de dinheiro E é assim que você consegue dinheiro no jogo, mano Agora você sobe aqui, beleza, ó Sobe essa cachoeira aqui E é por aqui que você consegue tá desbloqueando aquele portal lá do começo Vocês lembram que eu falei pra vocês Basicamente, ó, a gente vai ter que entrar aqui, ó Nesse local, mano Entra aqui nesse local e desce aqui embaixo Descendo aqui embaixo, aqui vai ter esse local escuro Basicamente é só você tá entrando aqui dentro Que automaticamente a gente vai ser teleportado pra esse local aqui E aqui tem muita e muita missão Que você pode tá fazendo aí, velho Só que basicamente pra você desbloquear o portal Você vem aqui, fala com esse NPC, ok Fala com ele e entra aqui Basicamente isso Automaticamente a gente vai ser teleportado pra cá no começo E pronto Você já desbloqueou o portal E também você desbloqueou uma missão, né Você completou uma missão Que a missão é de tá desbloqueando esse portal aí E pra tá desbloqueando esse outro portal É a mesma coisa Você vai e fala com esse NPC E você vem nessa localização aqui Você sobe essas escadas Quando você subir essas escadas Vai ter esse NPC aqui também Que você pode tá conversando Basicamente é só você conversar Que você já ganha, né A sua missão Aceita aí E fala com essa outra NPC aqui, ó Já desbloqueei outra missão Só pra ter falado com esse NPC Vocês estão vendo que as missões são realmente muito fáceis Agora você sobe por aqui Sobe essa outra escada E essa outra escada aqui Eu já tô com quase 1k de money ali Como vocês podem ver É muito simples, mano Muito simples mesmo De tá conseguindo dinheiro aqui no jogo, véi Agora a gente vai ter que entrar nesse palácio aqui, ó Só de chegar aqui perto Já tem mais duas NPCs Que a gente pode tá conversando E pegando missões A gente vai Fala com esse NPC Aceita Já ganhamos mais 10 de dinheiro, né Vamos aqui Fala com essa outra NPC Essa daqui, ó A missão dessa NPC Provavelmente é de entrar É de tá entrando nesse portal aqui Eu não vou entrar porque não é o foco, né Do vídeo Vou falar com esse outro NPC aqui Pra tá completando mais dinheiro aí, né Mais missões, ó Já completei Ok Fala com essa outra aqui E já completei Fala com ela aqui de novo E ganho Olha isso Já desbloqueei duas missões aqui, mano Basicamente Só você chegar aqui perto Que o portal Provavelmente já vai desbloquear pra vocês Mas se não desbloquear Você vai falar com esse NPC aqui E entra no portal Que automaticamente Você vai voltar pra cá E pronto Você já desbloqueou esses dois portais Você vem e entra aqui Que aqui Vai ter essa loja aqui, ó Essa loja aqui Também tem item grátis Entendeu? Você vem aqui Fala com ela E aqui tem mais itens grátis Como vocês podem ver O kit Tá nessa loja Como vocês podem ver, ó O kit tá nessa loja Custa 100 de dinheiro É muito fácil E tá conseguindo 100 de dinheiro Como vocês podem ver Eu tava com 700 E eu já tô com 820 Então já dá pra comprar Aquelas duas roupas, né Aqueles kits Tem aqui, ó Um kit Nessa outra loja Tem outro kit, entendeu? De roupa que você pode tá pegando E aqui também Mais uma loja Que é por aqui, ó Se caso você não sabe Onde é que é a loja Você vem nessa localização aqui, ó A gente vai ter que subir isso daqui Tudinho Até chegar lá embaixo ali, ó Tá vendo aquele negócio ali Que tá cuspindo lava? É ali que a gente vai ter que Chegar Vem aqui Fala com essa moça E aqui tem mais itens grátis E é basicamente isso Agora eu vou tá comprando lá Pra vocês verem Que não é fake, entendeu? Eu só queria mostrar o básico Pra vocês Eu sei que demorou Caraca, eu já fui direto pra cá Que sorte Eu sei que demorou um pouquinho Tá Essas coisas chatas Mas eu tô explicando Pra quem não sabe, né Pelo menos um básico Vou tá entrando aqui nessa loja Que tem esses dois kits aqui De roupa Basicamente É só você tá clicando Que você vai tá ganhando Um emblema E o kit já vai pra minha conta aí Do Roblox Vou tá comprando esse short aqui também E vou tá comprando esse outro short aqui também Pronto Já comprei aí, ó Três roupas, entendeu? Que já tá na minha conta aí Do Roblox E agora eu vou tá nessa última loja aqui Que tem os últimos kits, né De roupa Que no caso é a camisa e o short Já temos três Já temos três E agora mais dois Cinco roupas grátis Aqui, ó Nesse evento Tá aqui uma camisa Ok Conseguimos Deixa Espera o emblema aparecer E tá aqui o short Pronto Conseguimos o kit aqui, ó Cem por cento De graça, mano É isso, velho E como vocês podem ver Eu tô vindo aqui, ó Na minha No meu inventário E tá aqui As roupas que a gente pegou Realmente vieram Pra nossas contas aí Do Roblox Beleza Agora os próximos mapas, galera É muito fácil Muito easy Entendeu? Aquele do evento Da Mulher Maravilha Era o mais chato que tinha Entendeu? O mais complicado Mas esses outros É muito simples A próxima camisa Que a gente vai tá conseguindo, galera É nesse mapa aqui Do evento Red Play 2 Esse evento aconteceu Em dezembro, eu acho Se não foi em novembro De 2020 Esse evento Tá aberto até hoje E a camisa Que a gente vai tá conseguindo É essa camisa Aqui, galera, ó Observação aqui, galera É o seguinte Eu pensei que eu realmente Iria ganhar Só que eu entrei aqui no mapa Tô olhando aqui E realmente Eu não ganhei Eu não sei se eles removeram Eu não sei se eu buguei Mas eu vou tá deixando Pra vocês aí na descrição Entendeu, velho? Basicamente é só você tá entrando Aqui no mapa Você espera o emblema aparecer Se você ganhar o emblema Basicamente você ganha O item, né, velho? Que no caso É o livro Você ganha esse livro E ganha também a camisa Entendeu, velho? Eu não sei porque eu não ganhei Provavelmente eles devem ter deletado Deve ter tirado Mas vocês vai e testa aí Pra ver se tá pegando pra vocês, velho Pra mim não pegou, velho O próximo mapa Que a gente vai ter que entrar Pra tá ganhando Camisas e shorts de graça No caso aqui São quatro kit, galera Basicamente é esse mapa aqui Que a gente vai ter que entrar É o evento aí do metaverso Esse evento tá aberto até hoje Quatro kit nesse evento aqui Basicamente é só a gente entrar A gente ganha esse emblema aqui, né Que a gente ganha os trajes, mano É isso Muito simples A gente entra e a gente ganha Quando eu for entrar aqui Basicamente eu vou tá ganhando um emblema Só que, galera Eu já peguei esses kits, né, velho Infelizmente não vai ter como mostrar aqui pra vocês Mas basicamente, ó Você entra aqui no mapa Você espera, entendeu? Que aqui na direita Na sua tela Vai aparecer um emblema E vai aparecer uma mensagem Dizendo que você ganhou aí Os quatro kits Beleza? De roupa De graça Por ter entrado aqui Neste evento Eu já ganhei Então não tem como vocês ver, né, velho Mas basicamente Você vem aqui, ó E verifica se você ganhou Ah, tem isso também Você ganha uma asa, velho Além de você ganhar um kit Você ganha uma asa de graça Acabei de ganhar essa asa Eu não tinha essa asa E os kits são esses kits aqui Que vocês conseguem, mano São essa camisa Essa outra camisa aqui, ó Dois feminino E dois masculino Camisa aí 100% de graça E também tem um short Que você ganha, né Que no caso São esse short aqui, ó Tem a camisa E tem os shorts aí Como vocês podem ver Muito top, mano Quatro kits aí De roupa 100% de graça Só entrar no mapa Espera um pouquinho O mapa carregar Que você ganha É muito fácil, velho O próximo mapa Que a gente vai ter que entrar É neste mapa aqui Do que se Esse evento Que tá ainda aberto No Roblox No momento que eu tô gravando Esse vídeo Esse evento Acho que ele ficou Só três dias Anunciado no Roblox E ele vai fechar Só em setembro Não sei qual dia Que você tá vendo Esse vídeo Mas ele vai fechar em setembro Eu acho que é dia 8 de setembro Eu não me lembro muito bem Mas é em setembro Que ele vai fechar Só que no momento Que eu tô gravando esse vídeo Ele tá aberto ainda Basicamente É só você tá entrando no mapa Que você ganha Duas roupas Tá aqui Você ganha esse emblema É dois kits Que você ganha Por entrar aqui No evento, mano Só que não é tão simples assim, né Vai de pessoa pra pessoa Esse mapa Basicamente Você entra E depende muito por pessoa Por exemplo Você precisa vir aqui, ó No elevador Pra tá ganhando os kits Só que Tem servidores Que vocês podem tá entrando E esse elevador Possa ser que esteja fechado Se esse elevador Tiver fechado pra vocês Vocês vão ter que ser Obrigado A tá esperando O show terminar, velho Vem aqui na loja E tem esses itens aqui Pagos Que você pode tá pegando Mas esse fone Esse fone É de graça Você pode tá comprando aí, ó É de graça E esse chapéu Também é de graça Então tem esses dois itens Grátis nesse evento E tem o kit também Que é aqui no elevador Que você vem, mano Se esse elevador tá aberto É só você tá entrando nele Se ele tá fechado Você tem que esperar O show terminar aí Beleza Entrou no elevador Basicamente Você vai ser teleportado Pra outro mapa do Roblox E pronto É isso Você foi teleportado Pra cá Neste mapa aqui Basicamente Você já ganhou Os kit É isso Muito simples Muito fácil Você ganhou os kit aí Do que se Só você verificar Se você ganhou o emblema Se você ganhou o emblema GG Você ganhou aí os kit Só você ir tá aí Na sua conta E você ver se você realmente ganhou Você vai em camisa Vai em short E tá aqui Tá vendo? Realmente A gente ganhou Tá aqui a camisa Tanto masculina Tanto feminina Aí tá aqui o short, né? Tanto feminina Tanto masculina Dois kit aí, velho E o último mapa Pra finalizar Esse mapa aqui É o mapa mais chato Que tem, velho Porque você é obrigado A esperar o percurso Todinho do evento, velho Mas vamos lá Tá explicando aqui pra vocês Vocês vai ter que entrar Neste mapa aqui Entendeu? Que é o oitavo Prime Blocks anual Aí do Roblox Esse evento É um evento que já rolou Já teve E ele tá aberto até hoje Você vai ter que entrar nele Pra tá ganhando Aí a camisa E o short de graça No caso é um kit, né? De roupa de graça O problema é que Se você for entrar aqui Nesse mapa, galera Você é obrigado Infelizmente, né? Você é obrigado A esperar o percurso Do evento acontecer Muita gente Não tá entendendo Como é que funciona Esse evento As pessoas que não Participaram do evento Tá participando depois Querem pegar os itens Grátis que tem aqui Neste evento Por exemplo Tem uma face Que é de graça Aqui nesse evento Tem um chapéu Tem um bichinho Que fica aqui no ombro Tem uma mochila Tem vários itens grátis Aqui neste evento E o kit, né? Que eu tô ensinando Aqui pra vocês Galera, não entende por quê? A galera acha que Só sair do servidor E entrar em outro Beleza, funciona Mas não, galera Isso é global Não funciona Você é obrigado A estar esperando Esse contador aqui Terminar E essa nave Aqui que a gente tá Ela vai tá Explicando Mostrando algumas coisas Pra gente E a gente é obrigado A ver Você não pode Sair do servidor Você tem que esperar O percurso Todinho acabar, velho Quando você Esperar o percurso Todinho acabar Basicamente Você vai na loja Entendeu, velho? Eu vou tentar Mostrar aí pra vocês Se vocês vai na loja E ok Chegando na loja Lá você compra Beleza? Os itens grátis E o kit de roupa De graça, velho Comprando lá Que é totalmente de graça Você não precisa pagar Com Robux Você compra Você vai tá ganhando Um emblema E é isso Basicamente Você ganha aí O kit de roupa Que já vai pra tua conta Aí do Roblox Aí é só sair do mapa Depois que você conseguir Comprar, né? Esperou o percurso Todinho acabar Vai no seu avatar Vai aqui em roupas Vai aqui em camisas E tá aqui Esse uniforme Vou tá vindo aqui Em calça Você ganha O uniforme completo aí Beleza? Do oitavo prêmio Blox Anual Que no caso É esse short E essa camisa aqui Esse kit aqui, mano Ok É isso que a gente Ganha Entendeu Entrando nesses mapas Como vocês podem ver Só entrando nos mapas A gente ganha 10 short Entendeu? Sem contar as camisas 19 ao total 19 roupas Que a gente ganha Só entrando nesses mapas Que eu mostrei pra vocês Agora Pra finalizar Existe Alguns mapas Do Red Play 2 Lembra Desse evento aqui Que eu mostrei pra vocês O evento aí Do Red Play 2 Tá vendo essa capa aqui Mano Esse mapa Você consegue tá ganhando 7 itens grátis Esses itens grátis Eu ensinei Um por um Tá tudo no canal Vou tá deixando Na descrição Pra vocês Você ganha O item E quando você ganha O item Você ganha O kit Do item Entendeu? Por exemplo Se você conseguir pegar Esse capacete aqui Azul Você ganha Esse kit Entendeu mano? Do capacete azul Se você conseguir pegar Essa coroa Você ganha Esse kit Aqui de roupa Se você conseguir Se você conseguir pegar Esse colar Esse cordão Laranja Você ganha O kit De roupa E se você conseguir Pegar esse Bully Aqui Você ganha O kit De roupa Eu já fiz vídeos Ensinando como Pega cada item Beleza Desse evento Aqui Já fiz vídeo Então Tem esses itens Vou tá deixando na descrição Pra vocês Os vídeos Que eu ensinei Passo a passo Como tá pegando Esses kits Além de você Tá pegando o kit O item Também né E pra finalizar Agora o vídeo Basicamente Você vem aqui Na loja do avatar Você vem aqui Abaixo Vem aqui em roupas Vem aqui em camisas Abaixa Você filtra Colocando grátis E tá aqui ó Mais camisas grátis Que tá disponível aí Na loja do Roblox Camisas que provavelmente Você não deve ter Várias camisas de graças aí Entendeu? Então você vai Abaixa Vem aqui ó Roupas Coloca em calça E vai aparecer aqui Calças de graça E é isso Vários shorts Várias camisas de graça Eu espero que vocês Consigam pegar tudo Só nesse vídeo aqui Mostrei pra vocês aí Mais 5 kit De roupa Só em um mapa A gente consegue 4 kit de roupa Galera Ao total Nesse vídeo A gente conseguiu Acho que se pá Uns 12 ou 13 Kit De roupa Completo A roupa completa 12 ou foi 13 Kit Só nesse vídeo aqui E de camisas Ao total né De roupas ao total Foram mais De 20 mano Mais de 20 roupas Então é muita roupa Grátis aí Muitas camisas Eu espero que vocês Tenham curtido Vou tá deixando os mapas Tudinho na descrição Pra vocês Junto com os vídeos Que eu ensinei Como vocês podem tá pegando Por exemplo Desse evento aqui Do Red Play 2 E se não Esse vídeo já tá grande Então não tem como Eu tá mostrando pra vocês Tudo Como tá pegando Esses kits O vídeo vai ficar Super enorme E eu também Já fiz vídeo Sobre isso Como tá pegando Esses kits Com esses itens Tá tudo na descrição Certo pra vocês Deixa o like Pra fortalecer Rapaziada Finalizar É nóis Valeu Falou E fui mano